Apocalipse capítulo 16, versículo 19, 1.2. Bom, prosseguindo nesse ponto, falando da Babilônia apocalíptica, da Igreja Católica, então nessa sétima taça foi dada uma ênfase especial à questão da Igreja Católica, né? Então, 1.2 diz, perseguição católica aos nativos das Américas. Eu falei como que a Babilônia apocalíptica vem causando mal na história da humanidade, como o dragão submeteu o espiritismo celda, o espiritismo africano, inca, esteca, maia, todos os espiritismos tiveram que se submeter à Igreja Católica. E veja como foi feito esse trabalho, né? O comentário diz, os padres católicos acompanhavam as caravanas espanholas e fazendo uso da teoria da guerra justa de Agostinho de Ipona, defendiam a conversão, ainda que sob tortura e morte dos nativos. Ou seja, aquela teoria da guerra santa, a teoria da guerra justa que Agostinho de Ipona criou, a Igreja Católica, ela usa como base, como fundamento para poder dizer que a Igreja Católica tinha o poder de capturar, torturar e matar, e que essa era uma guerra justa para implantar o reino de Deus. Esse Agostinho de Ipona é do inferno. Eu não sei como esse homem se tornou uma referência doutrinária para muitos na história, e hoje é chamado de santo até nas Assembleias de Deus. Ele é um teólogo católico, ele não é cristão. O comentário prossegue. Um dos casos emblemáticos foi do chefe nativo de Cuba, chamado Hathaway. Vocês podem pesquisar sobre esse chefe, e vocês vão entender por que Cuba até hoje odeia o catolicismo e abraçaram o comunismo para controlar o catolicismo. Veja a história desse personagem. Bom, eu vou citar aí um artigo, titulado A Fé Católica, que diz o seguinte, Aqui está o Deus que os espanhóis adoram. Por estes, eles lutam e matam. Por isso, eles nos perseguem. Ok? Foi o que teria falado esse Hathaway. Por isso, eles nos perseguem, e é por isso que temos que jogá-los no mar. Eles nos dizem, esses tiranos, que adoram um Deus de paz e igualdade, e ainda usurpam nossa terra e nos fazem seus escravos. Eles nos falam de uma alma imortal, de suas recompensas e castigos eternos, e ainda assim roubam nossos pertences, seduzem nossas mulheres, violam nossas filhas. Incapazes de nos igualar em valor, esses covardes se cobrem de ferro que nossas armas não podem quebrar. Quando um padre perguntou a Hathaway se ele queria ir para o céu, ele respondeu, O cacique, então, disse, sem pensar, que não queria ir para lá, mas para o inferno, para não estar onde eles estavam, e onde não veria gente tão cruel. Ou seja, depois que o padre perguntou ao cacique, que vivia na região de Cuba, chamada Hathaway, se ele gostaria de ir para o céu, ele falou, para o céu, lá eu vou encontrar vocês de jeito nenhum, então eu prefiro ir para o inferno, para ver o que era, o que foi o catolicismo na história. E tem os católicos que querem convencer a todos que eles representam o cristianismo, que em algum dia eles foram igreja verdadeira. E os reformados, que defendem também os católicos, porque quando nós dizemos que ela é a Babilônia Apocalíptica, eles reclamam dizendo, o que é essa? Está dizendo que nós tentamos reformar a Babilônia Apocalíptica? Tu disseste, vocês tentaram reformar a Igreja Católica, ela é com certeza a Babilônia Apocalíptica. Então essa é a instituição, e os reformados estavam fazendo o mesmo nessa época, inclusive vai ter católicos aqui no Brasil sendo mortos pelos reformados, quando eles, o reformado holandês, iluminaram o Brasil. O comentário prossegue. Quando os cubanos ouviram as mentiras do comunismo, que defendiam uma liberdade da opressão católica, eles aceitaram imediatamente, pois a sua história era marcada por tortura e mortes, com aval das autoridades católicas. Infelizmente, os cubanos, como muitos outros, olham para as obras da Babilônia Apocalíptica, pensando se tratar de obra do cristianismo. Na verdade, esse é o trabalho da Babilônia Apocalíptica, é enganar a humanidade, fazer a humanidade pensar que o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu para a humanidade, que o cristianismo perseguiu, torturou, matou, fez todo tipo de maldade, corrompeu fisicamente, financeiramente. Tudo isso a história mostra que a Igreja Católica fez. ela dominou e perverteu e oprimiu os reis da terra. Ok? Mas, essa não é a verdadeira Igreja, tanto que essa Igreja, ela perseguia as outras Igrejas. Ela matava as Igrejas cristãs. O comentário prossegue. A Babilônia Apocalíptica ensinou bem seus filhos a defender a tortura e a morte. Inclusive, os sites católicos fazem questão de falar como seu filho Lutero aprendeu a torturar os católicos. Observe, eu vou citar aqui um site católico, né? E ele fala, e ele ainda critica os reformados, dizendo que os católicos ainda tinham regra pra torturar, mas que os reformados torturavam desenfreadamente, sem regra. O comentário prossegue. O site católico, a Fé Católica, publicou algumas palavras de Lutero, né? Nessa guerra entre católicos e reformados, vejam as pérolas que eles soltam, né? Abre aspas para o site A Fé Católica, que cita palavras de Lutero. Se castigarmos os ladrões com a forca, os assaltantes com a espada, os hereges com a fogueira, por que não atacamos com armas, com maior razão, a esses mestres da perdição, a esses cardeais, a esses papas, a quem todo esse ápice da Sodoma Romana, que tem perpetuamente corrompido a Igreja de Deus, lavando assim as nossas mãos em seu sangue. Ou seja, eles reclamam que Lutero defendia a morte dos padres, né? Eu digo, Lutero aprendeu com o teólogo católico Agostinho de Ipona, ou seja, aprendeu com a Igreja Católica. É por isso que eu digo, Lutero, os reformados, eles estão profetizados no Apocalipse. Porque no Apocalipse, na carta te atira, que começou lá no ano 431, quando a Igreja Católica fez um concílio na cidade de Éfeso e pegou todos os títulos de Semíramis, lá ela era adorada como Diana dos Efésios, né? Pegou todos os títulos de Semíramis e colocou em Maria. E nesse período da Igreja de Teatira, que vai até a Reforma, diz que havia uma falsa profetisa Jezabel e diz que ela geraria filhos, ela gera filhos, né? Ou seja, a falsa profetisa Jezabel é a Igreja Católica. E quais os filhos que ela gerou? A própria Igreja Católica agora está reclamando dos seus filhos, no caso, as Igrejas Reformadas. Os filhos de Jezabel são as Igrejas Reformadas. O artigo prossegue. Assim como as mulas, que não se moverá a menos que você perpetuamente chicoteá-los com varas, de modo que o poder civil deve conduzir as pessoas comuns, chicotear, decapitar, estrangular, enforcar, queimar e torturá-los, para que possam aprender a temer os poderes constituídos. Ou seja, um site católico falando o mal dos reformados. Quando eu vejo a Babilônia Apocalíptica criticando seus filhos e os reformados, perseguindo e matando, eu lembro aquelas histórias bíblicas que por mais de uma vez os inimigos de Deus começaram a combater entre eles, começaram a guerrear entre eles. Bom, o artigo prossegue. Outro site católico veríta-lhes faz questão de mostrar como as suas filhas reformadas aprenderam a inquisição como a mãe das prostituições. É assim que o Apocalipse chama a igreja católica. Um ponto normalmente omitido é que os protestantes também empreenderam uma inquisição totalmente submissa ao poder político da época. vai dizendo, né, o artigo católico. Os historiadores geralmente se referem apenas à inquisição católica e se silenciam hipocritamente sobre os eventos ocorridos nos territórios protestantes. Então, é mais um alerta. Quando eu falo para as assembleias de Deus tomar cuidado, não se identificar com o protestante, se você se identificar com o protestante, você está dizendo que essa história de que a igreja católica um dia foi a única igreja seria verdade. Isso é mentira. Por 1.200 anos, a Babilônia Apocalíptica perseguiu a igreja cristã que tinha que viver escondida nas montanhas. No século XII, a igreja católica criou a inquisição para perseguir um grupo de cristãos que não aceitavam o batismo infantil que viviam escondido nas montanhas da França porque ela usou o poder do Império Romano para tentar exterminar as outras igrejas. Essa é a verdade. Isso é 100% claro na história. É o que todos dizem, é o que todos sabem. Não tem como esconder isso. Mas, os reformados querem esconder e dizer que ela era a verdadeira igreja de Jesus e agora, os cristãos se dizendo reformados, você está dizendo que toda essa grande mentira seria verdade. O artigo católico prossegue. Os primeiros protestantes não eram distribuídos por serem os campeões da liberdade de opinião como querem nos fazer crer. eles que clamavam pela liberdade religiosa nos países católicos, em seus territórios, suspendiam rapidamente a celebração da missa e obrigavam os cidadãos por lei a assistir obrigatoriamente os cultos reformados. Ele está falando católico, está falando a verdade. Realmente, os reformados fizeram isso. os reformados matavam os católicos e os anabatistas, como eles chamavam, aquelas igrejas que não aceitavam o batismo infantil que a igreja católica estava tentando exterminar há mil e duzentos anos. Os reformados se juntaram a eles. Então, os reformados perseguiam os católicos e os anabatistas. e os católicos perseguiam os reformados e os anabatistas. De vez em quando, católicos e reformados se juntavam para perseguir os anabatistas. O artigo prossegue. Também destruíam os templos católicos e as imagens que eles chamam de sagradas, além de assassinarem bispos, sacerdotes de religiosos. Foram muito mais radicais em seus territórios do que ocorreu nos territórios católicos. Olha, não é que o profeta da Babilônia Apocalíptica que está falando a verdade, os reformados foram mais radicais contra a igreja católica do que a própria igreja católica contra os reformados. Ele não está mentindo, não. A coisa é terrível. E hoje, esses homens, tanto reformados como católicos, estão virando referência para algumas igrejas evangélicas. Estão indo para o abismo, estão indo para o buraco. O comentário prossegue. O artigo da igreja católica prossegue. Citaremos apenas alguns exemplos, já que quase todas as fontes pesquisadas apenas se referem à inquisição católica e nenhuma inquisição protestante. Registre-se o massacre dos monges da abadia de São Bernardo de Bremen no século XVI. Os monges foram assassinados e desfolados, atirando-lhes sal na carne viva, sendo a seguir pendurados no campanário por bancos protestantes. É uma triste verdade, né? Outro exemplo que ele cita. Seis monges cartuchos e o bispo de Rockester na Inglaterra protestante foram enforcados em 1535. Henrique VIII, protestante, né? Mandou queimar milhares de católicos em Anabatista no século XVI. Mas foi sua filha católica, Maria, que acabou recebendo o título de Maria a sanguinária. É inacreditável isso, né? Então, esse site católico, esse artigo católico, reclama, né? Que Henrique VIII não recebeu a devida forma. Não dá pra dizer se ele matou mais do que Maria, né? Que ficou conhecida como a sanguinária. Porque acabou que a sua filha depois do trono tentou desfazer a reforma protestante, né? Desfazer o protestantismo na Inglaterra e ela pegou, ela foi cruel com os protestantes, matando os protestantes, ok? E matando também os anabatistas. Mas Henrique VIII, ele também mandou fazer isso, né? O próprio site católico diz, ele estava matando o anabatista. Entre esses anabatistas, é até difícil nós identificarmos a doutrina de todas. Anabatistas são igrejas que não aceitavam batismo infantil, eles eram chamados de anabatistas. É até difícil identificar a doutrina de todos. Por exemplo, teve uns anabatistas identificados como profetas de Zical, que seria a região, uma cidade de onde eles vinham. Eles profetizaram contra Lutero, Lutero foi lá rapidamente e mandou matá-los. Nós sabemos pouquíssimo desses profetas de Zical. O que nós sabemos foi a descrição dos seus assassinos, dos luteranos. Então, eles falam que eles eram hereges, mas a gente não tem nem como saber porque, como confiar na palavra de assassinos. O artigo católico prossegue. Na Alemanha luterana, os anabatistas eram cozidos em sacos e atirados nos rios, costuravam em sacos e depois jogavam eles nos rios. Isso aí tem tanto anabatistas verdadeiros quanto anabatistas falsos. Por quê? Porque tem um grupo de anabatistas que é chamado de anabatista na Alemanha, mas na verdade eles não eram anabatistas. Eles eram luteranos, seguidores de Thomas Munster, ele era um seguidor de Lutero, ele era luterano, enquanto os anabatistas eles existiam antes de Lutero. A história já comprovou isso, inclusive o historiador católico Daniel Huck, ele confirma, autor da enciclopédia mais respeitada de história da igreja, ele fala que os anabatistas existiam antes de Lutero. Quem foram esses anabatistas que ele chama que surgiram na Alemanha, seguidores de Thomas Munster? Thomas Munster era um reformado, era um protestante, seguidor de Lutero, defensor da guerra justa, defensor da guerra santa, e esse Thomas Munster começou a negar o batismo infantil, e ele passou a ser chamado de anabatista, mas ele não era anabatista, os anabatistas existiam antes, os anabatistas eles eram pacifistas, eles diziam cristão não pega em arma nem para se defender, esses eram os anabatistas, e nós encontramos muitos na Europa, homens que eram aprisionados e iam para um lugar de morte pregando o evangelho, esses eram os verdadeiros cristãos, mas aqui nós estamos lendo um artigo de católico criticando protestantes, depois a gente pega artigo de protestante criticando católico, o mal lutando contra o mal, o comentário prossegue, na Escócia presbiteriana de John Fox durante um período de seis anos foram queimadas mais de mil mulheres acusadas de feitiçaria, ou seja, presbiterianos, protestantes, nos Estados Unidos teve um paralelo das bruxas de Salém que foram os protestantes que queimaram aquelas bruxas em Salém e eles mataram também o pastor Ana Batista, isso está na história, então os protestantes eles chegavam a dizer nós somos as igrejas históricas, o problema é que história, o problema é que história. O artigo católico prossegue, nas cidades conquistadas pelo protestantismo os católicos tinham que abandoná-las deixando nelas todas as suas posses ou então converter-se ao protestantismo se fossem descobertos celebrando a missa eram apenados com a morte por isso que eu falo tanto católicos quanto reformados é um movimento político eles estavam ligados ao Estado usavam a força do Estado para fazer guerra para perseguir outros grupos o artigo católico prossegue é um mito a afirmação de que a prática da tortura foi uma arma católica na Inquisição Johnson o escritor desse período cita uma testemunha que afirma olha que interessante o teólogo protestante Meifert descreve a tortura que ele mesmo presenciou um espanhol e um italiano foram os que sofreram esta bestialidade e brutalidade nos países católicos não se condena um assassino um incestuoso ou um adúltero a mais de uma hora de tortura porém na Alemanha protestante a tortura é mantida por um dia e uma noite inteira às vezes até por dias outras vezes até por quatro dias e após isso é normalmente iniciada esta é uma história exata e horrível que não pude presenciar sem também me estremecer ou seja ele dizendo que entre os protestantes a perseguição não tinha regra e que a a tortura católica ela 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 tinha um critério ela está dizendo que por exemplo o incestuoso ou adúltero eles não condenavam ele não torturavam ele a mais de uma hora de tortura então olha eles torturavam mas era uma tortura branda só de uma hora isso não é atitude cristã eles não são cristãos quem faz isso não é cristão e alguém poderá dizer o seguinte ah pastor mas foi um caso isolado na história não foi não não foi não desde o ano 410 da era cristã isso é oficial isso é doutrina na igreja católica e os reformados quando fizeram as suas primeiras reuniões todos eles determinaram que iriam sim perseguir as igrejas anabatistas até a morte então isso foi uma doutrina isso ficaram por séculos eles defendendo eles só pararam de matar quando o estado o estado francês em 1790 com a revolução francesa e nos Estados Unidos eles colocaram uma lei que ninguém poderia ser molestado por sua fé mas até esse momento católicos e reformados perseguiam e matavam abertamente então isso não é igreja cristã sem contar as heresias que eles pregam do batismo infantil que é uma heresia grave essas pessoas que estão passando pelo batismo infantil o batismo infantil não existe confissão de fé ele precisa ser batizado a Assembleia de Deus ela quando recebe membros dessas igrejas que foram receber o batismo nessas igrejas católico reformada a Assembleia de Deus batiza eles reclamam que nós rebatizamos nós não rebatizamos nós não somos anabatistas nós não somos rebatizadores nós somos batizadores né criança não deu testemunho de fé então para ir ao céu tem que passar pela ordenança que é o batismo e para passar por essa ordenança tem que confessar os seus pecados fazer a declaração de amor a Deus e os católicos reformados tiram isso dos homens bom o artigo católico prossegue o mesmo Jansen nos fornece este outro dado em Augsburg na Alemanha no ano 1528 cerca de 170 anabatistas de ambos os sexos foram aprisionados por ordem do poder público das igrejas reformadas né muitos deles foram queimados vivos outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou suas línguas foram cortadas teve gente que eles colocaram parafuso na língua para não falar mais contra o batismo infantil era isso que os reformados faziam ainda em Augsburg no dia 18 de janeiro de 1537 o conselho municipal publicou um decreto em que se proibia o culto católico e se estabelecia o prazo de 8 dias para que os católicos abandonassem a cidade ou seja os anabatistas matavam diretamente os católicos ainda davam chance de abandonar a cidade ao término desse prazo soldados passaram a perseguir os que não aceitaram a nova fé ou seja a fé protestante igrejas e mosteiros foram profanados derrubando-lhes as imagens e os altares o patrimônio artístico cultural foi saqueado queimado e destruído essa guerra de católicos e protestantes ela vem até os dias atuais a Irlanda uma vez por ano os protestantes eles fazem um desfile da vitória nos bairros católicos o artigo prossegue Frankfurt também na Alemanha emitiu uma lei semelhante e a total suspensão do culto católico foi estendida a todos os estados alemães e depois se taxa a igreja católica de intransigente ou seja a igreja católica está reclamando que os reformados são mais intransigentes do que a igreja católica e nos países que eles dominaram eles perseguiram e mataram ainda mais reformados do que mataram mais católicos do que os católicos matavam reformados em 1530 em seus comentários ao salmo 80 lutero aconselhava aos governantes que aplicasse a pena de morte a todos os hereditos no distrito de Tuga o suíça um missionário zumbliano liderando um bando protestante saqueou massacrou e destruiu o mosteiro local inclusive a sua biblioteca e o observo artístico cultural zumbliano então ele era um dos piores ele perseguiu muitos anabatistas e gostava de matá-los afogados também esse zumbliano inclusive se você for na Europa esses caras de pau eles ainda fazem o seguinte como é que zumbliano aparece como herói protestante ele aparece com uma bíblia na mão e com uma espada na outra ou seja o indivíduo era um assassino um herégeo morreu em plena guerra ele quer que a gente chame essas pessoas de cristãos ele é referência doutrinária para as igrejas reformadas uma coisa horrível isso mostra como nós estamos realmente no tempo do fim aqueles que matavam os cristãos e aqueles que matavam até heréges eles hoje se identificam como verdadeiros cristãos o artigo do site católico prossegue Erasmo de Rotterdam ficou aterrorizado ao ver fiéis piedosos incitados por seus pregadores protestantes ele disse eles saem da igreja como possessos do demônio como a ira e a raiva pintadas no rosto como guerreiros animados por um general no caso Erasmo ele nunca deixou o catolicismo mas ele criticava o catolicismo mas ele dizia eu não posso aderir ao protestantismo porque os seus líderes defendem a violência e os seus seguidores fazem a violência então Erasmo de Rotterdam ficou no meio caminho ele por exemplo condenava a doutrina da predestinação de Agostinho de Ipona que Lutero defendia ele tem até um debate entre Erasmo de Rotterdam e Lutero a chance de Lutero ganhar era zero Erasmo de Rotterdam era um grande pensador um filósofo estudado por todos os segmentos mas como Lutero defendia que Deus ordena todas as coisas ou seja que Deus ordena que por exemplo um romano mata um islâmico que Deus ordena que um islâmico seja herése siga o islamismo e depois ordena que o católico mate isso é uma coisa horrível então Erasmo de Rotterdam disse para Lutero deixe Deus ser bom ou seja você está transformando Deus em monstro essa era a doutrina de Agostinho de Itona e que vai ser a doutrina de Calvino também e a história diz que Lutero deu uma resposta para mim ridícula ele disse deixa Deus ser Deus o que isso tem a ver por que ser Deus significa ordenar o bem e o mal é uma descrição horrível o artigo católico prossegue o mesmo Erasmo comenta em uma carta que escreveu para Pirkemae os ferreiros e operários arrancaram as pinturas das igrejas e lançaram insultos contra as imagens dos santos e até mesmo contra o crucifixo não restou nenhuma imagem nas igrejas nem nos mosteiros tudo que podia ser queimado foi lançado ao fogo e o restante foi reduzido a cabos nada se salvou assim assim o protestantismo destruiu parte do patrimônio cultural europeu que era protegido e aumentado pelos monges fiéis católicos mas alguém dirá mas por professor ninguém pode ser julgado por aqueles erros hoje ninguém será julgado mas a questão foco é a seguinte Agostinho de Ipona ele mudou a doutrina da salvação de livre arbítrio para determinismo dos deuses ou predestinação como ele gostava de usar Lutero e Calvino esses homens seguiram essa mudança da doutrina da salvação então a questão que eu pergunto é um homem como Agostinho de Ipona que mandava matar que defendeu a teoria da guerra justa dizendo que a igreja católica podia matar para implantar o reino de Deus Lutero Calvino Zulinho que seguiram esse método de perseguição tortura matança será que esses homens são referências doutrinárias porque para os católicos Agostinho de Ipona é uma referência doutrinária para os reformados Agostinho de Ipona Lutero Calvino Zulinho são referências doutrinárias todos eles seguem uma mudança na doutrina da salvação essa é a questão e mudança na doutrina da salvação significa botar os dois pés no inferno a doutrina da salvação era um livre-arbítrio eles começaram a dizer que ela é determinada pelos deuses ou por Deus né falo pelos deuses porque era o que os pagãos acreditavam o artigo católico prossegue na Zurique protestante foi ordenada a retirada de todas as imagens religiosas relíquias e enfeites das igrejas até mesmo os órgãos foram supressos a catedral ficou vazia como continua até hoje os católicos foram proibidos de ocupar cargos públicos a assistência à missa era castigada com uma multa na primeira vez e com penas mais severas nas reincidências bom Zurique o local onde os protestantes estavam principalmente Calvino também ela ainda vai ser tolerante com os católicos era só uma multa porque os católicos ainda tinham algumas doutrinas similares aos protestantes como o batismo infantil mas o fato das igrejas que eles chamavam na batista né mas as igrejas que não aceitavam o batismo infantil essa não tinha tolerância eles não eram só multados não eles eram expulsos da cidade eles eram capturados torturados aqui o católico falou da tortura que os reformados faziam mas eu vou lembrar aqui o caso de um homem que ele foi torturado por reformados e católicos você pode pesquisar ele na história ele está no livro 1 de apocalipse eu contei a história de um homem chamado Baltazar Rubimaya ele foi capturado pelos reformados foi torturado durante uma semana torturado durante uma semana direta o que o católico falou aqui que os reformados torturavam sem regra que os católicos eram só durante uma hora Baltazar Rubimaya foi torturado durante uma semana ele acabou não resistindo e aí negou a fé disse que não falaria mais contra o batismo infantil ou seja não seria mais anabatista que iria reconhecer o batismo de crianças bom aquilo foi horrível a igreja que ele frequentava que ele pastoreava a igreja anabatista acabou criticando muito a atitude dele diziam que ele tinha que ser fiel até a morte morrer ali mas não negar mas irmãos as torturas reformadas eram terríveis e duravam assim uma semana ser torturado por vários dias eles colocavam Rubimaya em uma máquina que ficava esticando o corpo de Rubimaya diz a história que era uma roda que a pessoa ficava ali presa e ia esticando diz que tinha pessoas que chegavam a romper as juntas se soltarem e a pessoa era jogada no lixo porque não tinha nem como a pessoa se movimentar mais ok então Baltazar Rubimaya foi torturado pelos reformados por uma semana negou a fé fugiu com vergonha foi para uma cidade longe e o que aconteceu ele acabou por se sentir perdoado pediu perdão a Deus claro e Deus com o perdão perfeito perdoou cerca de 2 3 anos depois ele voltou a pregar o evangelho e voltou a pregar contra o batismo infantil foi capturado pelos católicos e dessa vez ele não negou os católicos acabaram matando ele então é uma turma da pesada mesmo é uma turma da pesada isso não é cristianismo não tem chance bom o artigo católico prossegue em Leifem no dia 4 de abril de 1525 3 mil camponeses liderados por um ex-sacerdote católico agora reformado tomaram a cidade saquearam a igreja assassinaram os católicos e realizaram sacrilégios sobre o altar profanando os sacramentos de uma forma inemarrável um fato que parecia nunca ter ocorrido se não tivesse sido tão bem documentado foi o saque de Roma até mesmo muitos católicos não sabem que tal fato aconteceu o que foi o saque de Roma o saque de Roma foi um dos episódios mais sangrentos do renascimento no dia 6 de maio de 1527 os membros das legiões luteranas do exército imperial de Carlos V promoveram o levante e tomaram de assalto a cidade de Roma cerca de 18 mil jesgenets foram lançadas durante semanas contra a pior das repressões ocasionando um rio de sangue costumeiramente esquecido pelos historiadores que não lhe prestam a devida atenção um texto veneziano contemporâneo afirma sobre este saque que o inferno não é nada quando comparado com a visão da Roma atual os soldados luteranos nomearam Lutero Papa de Roma e o artigo prossegue eis mais alguns fatos desse episódio que a história de alguns entre aspas erudidos se omitem covardemente o católico está reclamando que os erudidos não gostam de contar a história completa todos os doentes do hospital do Espírito Santo foram massacrados em seus leitos dá pra imaginar que essa é uma igreja de Jesus gente isso como eu disse não é um caso isolado desde o ano 410 quando Agostinho de Ipona publicou a teoria da guerra santa da guerra justa que os católicos matam e os reformados seguem essa teoria eles continuam acreditando nisso o artigo prossegue dos 55 mil habitantes de Roma sobreviveram apenas 19 mil eles mataram mais de metade da população de Roma o resgate foi da ordem de 10 milhões de educados uma soma astronômica naquela época os palácios foram destruídos por tiros de canhões com os seus habitantes dentro ou seja o ódio que os reformados tinham pelos católicos não era humano também não é normal o rio o rio tibre era um rio muito comum lá de destaque em Roma desculpe antes os crânios dos apóstolos São João e São André não é crânio nada na verdade crânio desses homens é só uma tradição católica serviram para os jogos esportivos das tropas elas coisas que a gente vê gente escrava às vezes cortando cabeça fazendo futebol com cabeças de pessoas os reformados faziam os protestantes faziam com os católicos de Roma o rio tibre carregou centenas de cadáveres de religiosas leigas e crianças violentadas muitas com lanças encrustadas em seu sexo só Jesus as igrejas inclusive a basílica de São Pedro foram convertidas em estábulos desculpa as igrejas inclusive a basílica de São Pedro foram convertidas em estábulos e missas profanas com prostitutas divertiam a soldadesca Gregorio afirma respeito alguns soldados embriagados colocaram ordamentos sacerdotais em moagem e obrigaram a um sacerdote a conferir a comunhão o pobre sacerdote engoliu a forma e seus algozes o mataram mediante terríveis tormentos conta o padre mexia depois disso sem diferenciar o sagrado e o profano toda a cidade foi roubada e saqueada inexistindo qualquer casa ou templo que não foi roubado ou algum homem que não foi preso e solto apenas o resgate solto após o resgate por isso que eu disse são os filhos da igreja católica os filhos de Jezabel estão seguindo a doutrina da guerra justa da igreja católica Erasmo de Roterdã escreveu sobre este episódio Roma não era apenas a fortaleza da religião cristã a sustentadora dos espíritos nobres e o mais sereno refúgio das musas era também a mãe de todos os povos isso porque para muitos Roma era a mais querida a mais doce a mais benfeitora do que até seus próprios países na verdade o saque de Roma não foi apenas a queda desta cidade mas também de todo o mundo como efeito em 1520 mesmo Lutero escreveu em sua epítola se Roma assim crê e ensina conforme os papas e cardeais francamente declaram que o verdadeiro anticristo encontra-se entronizado no templo de Deus e governa em Roma a empurcurada Babilônia é o que eu sempre digo é chamado a igreja católica de Babilônia o que Lutero nunca percebeu é que ele estava dando um tiro no pé ele estava reformando a Babilônia apocalíptica e Lutero prossegue sendo a cúria a sinagoga de Satanás cúria a corte romana como tinha os reis tinham a sua corte o papa tinha a sua corte também sendo a cúria a sinagoga de Satanás se a fúria dos romanistas não cessar não restará outro remédio se não os imperadores reis e príncipes reunidos com forças e armas atacarem a essa praga mundial resolvendo o assunto não mais com palavras mas com a espada se castigarmos os ladrões com a forca os assaltantes com a espada os heréses com a fogueira por que não atacamos com armas com maior razão a esses mestres da perdição a esses cardeais a esses papas a toda a todo esse ápice da Sodoma romana que tem perpetuamente corrompido a igreja de Deus lavando assim as nossas mãos em seu sangue ou seja não temo defendendo a violência por isso que eu digo que a reforma protestante é o maior engodo da história do cristianismo um grupo que diz que restaurou a verdadeira fé na palavra de Deus dizendo somente as escrituras sola scriptura então Lutero deveria ler as escrituras e essa escritura diz que o cristão deve amar os seus inimigos enquanto ele diz que os seus inimigos tem que ser mortos em um folheto intitulado contra a falsamente chamada ordem espiritual do Papa e dos bispos de julho de 1522 Lutero disse seria melhor que se assassinasse todos os bispos e se arrasassem todas as fundações e claustos para que não se destruísse uma só alma para não falar já de todas as almas perdidas para salvar os seus mundinhos fraudadores e idólatras que utilidade tem os que assim vivem na luxúria alimentando-se com o suor e o sangue dos demais você criticar a doutrina errada tudo bem mas defender que eles fossem assassinados isso não é cristianismo em seu folheto contra a horda dos camponeses que roubam e assassinam e assassinam Lutero dizia aos príncipes empulhai rapidamente a espada pois um príncipe ou senhor deve lembrar nesse caso que é ministro de Deus e servidor da sua ira e cita Romanos 13 e que recebeu a espada para empregá-la contra tais homens se pode castigar e não o faz mesmo que o castigo consiste em tirar a vida e derramar sangue é culpável de todos os assassinatos e todo o mal que esses homens cometerem ou seja ele está dizendo que se os príncipes alemães não atendessem a fala de Lutero de matar aqueles camponeses que tinham se revoltado contra os impostos dos reis contra os impostos católicos contra os impostos protestantes vocês sabem que até hoje em países protestantes na Europa a pessoa que arranja um emprego ela tem que ela diz a paróquia presbiteriana protestante e o dízimo sai em conta se for católico vai para a paróquia católica se for ateu vai para o estado tem a história de um homem que criou recentemente uma religião na Europa só para o dízimo ir para a conta da sua própria religião que ele diz que inventou uma religião mas usou os nomes sumérios ele falou a única finalidade é quando arranja um emprego ele dá o CLPJ dessa paróquia e aí o dinheiro vai para a conta da paróquia quando chega na paróquia quem é que forma a paróquia? são essas pessoas que diziam nas empresas ali eles pegam o seu dízimo de volta diz que essa religião está crescendo na Europa enquanto o catolicismo e o protestantismo está caindo bom o artigo católico prossegue em julho de 1525 Lutero escrevia em sua carta aberta sobre um livro contra os camponeses se acreditam que esta resposta é demasiadamente dura e que seu único fim é fazer-los calar pela violência respondo que isso é verdade olha só um rebelde não merece ser contestado pela razão porque não a aceita aquele que não quer escutar a palavra de Deus que lhe fala com bondade deve ouvir ao voz quando este chega com o seu machado não quer ouvir nem saber nada sobre misericórdia uma frase inacreditável né certo sobre os judeus assim diziam em suas famosas cartas sobre a mesa abre aspas para Lutero citado no artigo católico quem puder que atire lhes enxofre ao catrão se alguém puder lançá-los no fogo do inferno tanto que melhor e isto deve ser feito em honra de nosso senhor e do cristianismo sejam suas casas despedaçadas e destruídas sejam confiscados seus livros de orações e talmud bem como toda a sua bíblia proíba-se seus rabinos de ensinar sobre pena de morte de agora e de antes e se tudo isso for pouco que sejam expulsos do país como cães raivosos Willy Bould Bickenberg afirmou em 1529 sobre a reforma não nego que no princípio todas as atitudes de Lutero não pareciam ser vãs pois a nenhum homem contrazia todos aqueles erros e imposturas que foram gradualmente acumulados no cristianismo por isso eu esperava junto com outros que era possível aplicar algum remédio a tão grandes males porém fui cruelmente enganado pois antes que se extirpassem os erros anteriores foram introduzidos muitos outros mais intoleráveis que comparados com os outros faziam este parecer jovens de criança ou seja as maldades católicas parecem maldades de criança na frente dos reformados as coisas chegaram a tal ponto que os defensores papistas parecem virtuosos quando comparados com os evangélicos ele chama de evangélico um artigo na verdade com os protestantes ok Lutero até gostava de se identificar como evangélico como anunciador de boa nova mas estava anunciando as boas novas não as as velhas maldades as maldades velhas Lutero com sua língua despudorada e incontrolável deve ter enlouquecido ou ser inspirado por algum espírito maligno passemos agora para o pensamento e a obra de outros pais da reforma Calvino não foi um exemplo de caridade como vemos em sua carta ao duque de Somerset protetor da Inglaterra durante a minoridade de Eduardo VI abre aspas para Calvino ou intolerante pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano devem ser reprimidas pela espada que lhe foi confiada eu repito essa questão não é uma questão de um erro temporário em um ponto não essa era uma doutrina dos católicos e dos reformados e é por isso que esses homens não podem ser considerados cristãos e é por isso que esses homens não podem ser referência doutrinária para mudar a doutrina da salvação como Agostinho de Pona fez e como Calvino e Lutero seguiram em 1547 James Groot se atreveu a publicar uma nota criticando Calvino e foi preso torturado no porto por duas vezes duas vezes por dia durante um mês meu Deus e finalmente sentenciado a morte por blasfêmia seus pés foram pregados a uma estaca e sua cabeça foi cortada gente é coisa inacreditável e esse Calvino ele é referência doutrinária para muitos então querendo colocar ele como referência doutrinária nas acendérias de Deus os irmãos comparete em 1555 foram acusados de libertinagem e executados esquartejados seus restos mortais foram exibidos em diferentes partes de Genebra Melanston o teólogo da reforma luterana aceitou ser o presidente da inquisição protestante que perseguiu os anabatistas como justificativa disse por que precisamos ter mais piedade com essas pessoas do que Deus convencido de que os anabatistas arderiam no fogo do inferno a inquisição luterana foi implantada com sede na Saxônia com Melanchthon como presidente no final de 1530 apresentou um documento em que defendia o direito de repressão a espada contra os anabatistas e Lutero acrescentou de seu próprio punho uma nota em que dizia isto é de meu agrado rios das trevas cada vez que eu leio esse artigo eu fico indignado como que esses indivíduos faziam Zwingli em 1525 começou a perseguir os anabatistas de Zurique as penas iam desde o afogamento no lago ou em rios até a fogueira John Knox pai do protestantismo mandou queimar a fogueira cerca de mil mulheres acusadas de bruxaria na Escócia acerca da reforma protestante disse Rousseau filósofo a reforma foi intolerante desde o seu berço e os seus autores são contados entre os grandes opressores da humanidade em sua obra filosofia positiva escreveu a intolerância do protestantismo certamente não foi menor do que a do catolicismo e com certeza mais reprovável isso é um católico que está dizendo que ele ele é mal mas não tão mal quanto os protestantes a violência não foi exercida apenas contra os católicos na verdade os reformadores foram enormemente violentos entre eles mesmo como percebemos nas opiniões que emitiram entre si Lutero diz Escolão pai Calvino e outros hereges semelhantes possuem demônios sobre demônios tem corações corrompidos e bocas mentirosas por ocasião da morte de Zuimbo em 1531 Lutero afirmou que bom que Zuimbo o protestante morreu em campo de batalha a que classe de triunfo e a que bem Deus conduziu seus negócios e também Zuimbo está morto e condenado por ser ladrão rebelde e levar outros a seguir os seus erros Zuimbo não ficou atrás e dizia acerca de Lutero quando ele estava vivo o demônio apoderou-se de Lutero de tal modo que até nos faz crer que o possui por completo quando é visto entre os seus seguidores parece realmente que é uma legião de demônios uma legião de demônios o possui está aí o site veritas.com.br que fala da inquisição protestante e aí eu comento para concluir quando vejo a Babilônia apocalíptica brigando e difamando as suas filhas reformadas e essas pagando com juros e correção monetária me recordo dos inimigos do povo de Deus quando o Senhor permitia que entrasse um espírito de confusão entre eles e acabavam por se destruir em 2 Cronicas 20 e 23 diz porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar e acabando eles com os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se ou seja os inimigos estão se destruindo e em Juízes 722 tocando pois os 300 as buzinas Iavé tornou a espada de um Midianita contra o outro e isto em todo Arraial o exército fugiu para Zererá Betisita até os limites de Abel meu lá acima de Tebate Isaías 19 14 que diz Iavé derramou no meio deles um perverso espírito e eles fizeram errar o Egito com toda sua obra como bêbado quando se revolve no seu vômito e aí para concluir eu comento a igreja cristã não pode cair no erro de se identificar com a Babilônia apocalímpica e as igrejas reformadas cometer esse erro significa herdar todas as suas mazelas minhas